Oi pessoal, daqui vai o vosso casal, maravilhoso, chiquero, lindo. Tudo de bom. Tudo de bom para vocês. Bem, hoje nós vamos contar um pouco da nossa história. Como a Liliana me conquistou, me bateu o couro, a miúda me viu com a minha panca. Como o Aldeir ficou meu fã. Não, vá. Mas você já sabe, né família? Quando eu sei. Sempre que os casais fazem esse vídeo, contam a alguém como se conheceram, nunca acreditam na história do homem, é sempre da mulher. Porque a mulher tem sempre razão. Mas hoje vocês vão saber a verdade toda. Como é que a Liliana ficou? Como é que ela ficou? Como ela ainda fica todos os dias. Que mentira, que mentira. Bem, antes de começar o vídeo, és minha fã ou não és minha fã? Não sou, mas o vídeo de hoje é sobre como a gente se conheceu. Mas és minha fã ou não? Não, não sou. Tá bom então, és minha fã. Não sou. Tu és meu fã? Sou. Ok, és meu fã, és meu fã. Ya. Ya, fica assim. Mas bem pessoal, antes também do vídeo começar, já sabem, deixem muito like, continuem a se inscrever. Você que já é inscrito, muito obrigado por continuar conosco aqui. Não se esqueça também, partilha no teu amigo. Não fica ambi, partilha. Fica, partilha. Partilha com o teu primo, com o teu amigo, irmão. Para nos ajudarem. Porque, já sabem, estamos com a meta de 500 seguidores. E vocês vão bater essa meta muito rápido. Te ajudem, te ajudem. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Por isso, família, já sabem. Também não se esqueçam aqui de se inscrever. Lá no Insta da Liliana. Estou quase a chegar. Vai ser o primeiro link na descrição. O Insta da Liliana. Estou quase a chegar a um cá para vocês, aquele dono insucial. Bora lá. A bolsa diva. Bem, começa ou começas tu? Podes começar, meu amor. Acho que é melhor começar eu, porque eu vou dizer a verdade e ele vai dizer a mentira. Podes começar. Então começo eu. Bem. Bem. Ai, Aldir, não, não, não. Eu vou começar só com um bocadinho e depois tu acabas. Não, não, não. Começo eu. Começo eu. Começo eu. Não, deixa-me começar, porque o que eu vou falar, eu já... Não, não. Porque o que eu vou falar, eu já vi muita gente a dizer que isso não resulta. Porque... Ah, ok, ok, ok. As pessoas que fazem isso, ou porque ele é bandido, ou é bandida. Então, pessoal, é o seguinte, eu e a Liliana, a gente nos conhecemos numa festa. Eu quis começar porque há muita gente que diz, ah, namoro de festa, não vai dar certo, porque ou ela é aquilo, a sabe cozido, ou o homem não presta, mas não. Não, nós somos a prova disso, que... Repá, nós conhecemos numa festa, estamos aqui juntos, a caminho de quatro anos, vamos fazer quatro anos em novembro. Nós conseguimos. Tu que estás aí também consegues. Não se meteres, tipo, obstáculos, ou porque... Ah, eu conheci ela na festa, ela é mulher que gosta de estar aí na festa. Não, pessoal, não vamos por aí. Você ama a pessoa, você gosta, você guia, você luta, você faz sacrifícios para ficarem juntos. Assim como nós, né? Antes eu também era uma pessoa que ia em muitas festas, mas hoje reduzi, não por causa da Liliana, mas sim pelo estilo de vida que eu quis para mim e depois para a família que eu estou a criar. Sim, nós somos uma família. Conseguem ver? Nós somos uma família. Bem, somos três, né? Mas agora somos dois. Mas somos uma família. Vou começar para não vos deixar muito aborrecidos. Eu e o Aldeir, nós nos conhecemos dia 22 de outubro de 2016. Eu não sei se devo dizer as datas, porque senão vão dizer que é muito rápido, porque a gente nem se conheceu e começou logo a namorar. Não sei. Não sei, não sei, não sei. Vamos continuar. Vou continuar. Nos conhecemos onde? Dia 22 de outubro de 2016, em Istão, sim, porque a festa foi em Istão, sim, numa festa em Istão, é assim, eu estava com as minhas primas, né? Eu estava com as minhas primas, ele estava com um amigo dele. Eu já conhecia as primas da Liliana. Sim, eu já conhecia as minhas primas, mas eu nunca lhe tinha conhecido. E ele me viu na porta, e então ele viu esta beleza, ele ficou logo assim, ué, uau, esta é a mulher que eu quero. Eu disse. É quando eu lhe tinha visto na porta, né? Mas ele me viu na porta. Ele disse, uau, é esta. É esta que é para mim. É esta. Eu tenho certeza, é esta. E então, eu entrei, normal, eu nem tinha reparado que ele estava na festa ainda. Eu estava num cantinho ali, com as minhas primas, a chilar, a dançar, a beber. Zero de toque. Ya. Não estava a beber nada. Não estava a beber, está mentindo. Não estava a beber, e a Liliana tem zero de toque. Depois, vocês já sabem, deu aquela aqui zumbinha, assim, ela, queres dançar comigo? Será que é santo ou não santo? Lá, 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 lá é o tipo, eu tipo, não, você tá, fui dançar com ele, vocês já sabem, né? Ele ficou já todo assim, não dá para dar assim, ele ficou já assim, a dar umas passadas, ele encostou mesmo assim, em mim, ficou assim. E, 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 cê já sabem, a pura passada, ele ficou assim mesmo, eu ficou assim. Ou seja, com a pura passada, ficaste meio parruca. Ele ficou assim, bastou só dançar. Ele já, foda assim, ficou mesmo um banco. Tanto que, na festa, ele foi a minha prima Maura, e ele disse assim, Maura, qual é o Instagram da tua prima, dessa tua prima ela disse, não, eu não vou dar ela não é das suas confianças, a Maura não deu não deu, mas o Aldir como é muito sabichão ele foi no Insta da Maura e procurou lá o meu Insta lá, eu espera, antes no ponto, ok, a festa foi em Londres, espera, vamos já um pouco atrás, a festa foi em Londres mas eu vivia já em Peterborough e eu fui para Londres porque eu ia ficar uns tempos com as minhas primas sim, continuando agora, voltando sim, ele encontrou o meu Instagram mandou uma mensagem, disse, olá vocês já sabem, olha, eu até aqui vou deixar o print da mensagem para verem mesmo porque eu não minto, o Aldir vai meter aí sim, eu mandei mensagem vamos só assim numa parte da mensagem que ele disse assim que ele disse assim ele disse, olá, ok, vocês já sabem tudo bem o que faz, não sei o que depois houve uma parte na mensagem que ele disse assim, ah, não tens dão eu disse, não, ele assim vocês já sabem, aqueles coros dos homens uma mulher tão linda como tu não tens dão estás sozinha tens a certeza que ela é isso? depois, tens a certeza que ela é isso? deixa-me continuar, deixa-me continuar também depois, ela assim eu vou meter uma aqui para vocês verem quem é que falou o quê? depois, ele assim, ele assim ah, porque eu disse que eu vivia em Peterborough na altura mas eu de vez em quando ia a Londres porque eu tinha lá a minha madrinha e as minhas primas e o meu pai também, que vive em Londres então, ele disse assim eu estou aqui há pouco tempo, em Londres mas bem que podias me levar uns sítios para conhecer eu disse, esse aqui ainda nem me conheces, já que é para eu levar uns sítios? chê, vai com calma, William vai com calma, estava muito apressado ele depois a festa foi 22 de outubro, né? e depois eu fui se eu não me engano, eu fui para Londres de novo em novembro em novembro, sim quando era a primeira vez que eu fui foi na festa do meu pai ah, sim, foi na altura do Firmeza foi na altura do Firmeza as minhas primas foi, foi espere aí, não foi, não foi, não foi sabes porquê lembras até que eu estava naquela festa foi na altura do Firmeza foi com o Bruno e a Milton até foram, foi foi na altura do Firmeza? sim, foi ok eu fui, supostamente, para ir na festa do Firmeza mas como eu estava a ter umas trocas de mensagens com ele ele estava a bater aqui ao coro, vocês já sabem e já, estava em umas trocas então ele disse assim ah, podíamos ir ao cinema eu disse, já, podíamos só que eu tinha combinado com as minhas primas ir no Firmeza mas depois eu disse, ah, vou no cinema com ele para lhe conhecer um pouco menor, né? lá, não fui ao Firmeza com as minhas primas sim, já estavam as interessadas fui ao cinema com ele vocês já acreditam que no primeiro dia que a gente saiu ele já me beijou? a Maria estava muito afraçada mas calma, eu me beijei sozinho, né? eu se beijei, se beijei sozinho eu ela estava muito afraçada e a gente ainda não namorava e já, fomos ao cinema e tal lá à noite continuamos a falar eu só fui lá para um fim de semana e já, continuamos a falar depois eu voltei para Piteba continuamos a falar falávamos por chamada 24 horas sobre 24 vocês não têm noção o Aldeir estava no trabalho mas ele estou, não sei o que sempre na chamada comigo esse mesmo era meu fã tanto que ele ainda é meu fã, né? e há depois eu fui para Londres de novo porque a minha prima Mónica fazia antes dia 25 de novembro fomos para a festa dela a festa de sofrer sim, festa de sofrer não, não espera, estou muito avançada espera, corta estou muito avançada dia 19 dia 19 de novembro o Aldeir veio a Piteba à casa da minha mãe vocês nem sabem ele veio a Piteba dia 19 de novembro eu fui-lhe buscar a estação viemos aqui à minha casa ele almoçou connosco eu disse à minha mãe que ele era meu amigo e era ele chegou na minha casa sentamos no sofá ele disse assim queres namorar comigo? eu disse não tipo ok o dia continuou o dia continuou depois a gente depois a gente almoçou a gente almoçou voltamos ficamos ali sentados a descansar um bocado no sofá ele perguntou novamente queres namorar comigo? eu disse não depois nós vamos já ao centro da minha cidade da nossa cidade agora que é em Piteba eu fui demonstrar um pouco do centro fomos passear andar e tal e aí no caminho do centro no táxi porque a gente foi táxi porque a gente só anda táxi nós somos vinhos até ter a carta claro sim, estávamos no táxi e ele assim de novo queres namorar comigo? aí eu vi nada desse meu é mesmo um fã se eu não disser que sim agora ele vai me pedir a namorar quantas vezes? ou seja calculando mente não sei se disse bem ok ok vá vocês já entenderam ele me pediu a namorar três vezes três vezes três vezes aí vocês já sabem dia 19 de novembro foi o dia que a gente começou a namorar 19 de novembro de 2016 estão a ver, né? esta é a nossa data 19 de novembro de 2016 foi o dia a gente já se conhecia, né? desde 22 de outubro mas foi o dia que as nossas vidas mudaram entende? e é isso pessoal foi assim depois se calhar podem dizer que a gente começou a namorar muito cedo sim porque eu o conheci em outubro e logo em novembro a gente começou a namorar mas deixo-vos já uma dica vocês nunca vão conhecer a pessoa totalmente antes de namorar vão sempre conhecer a pessoa todos os dias porque a pessoa tem uma personalidade diferente ou seja vocês nunca vão conhecer a pessoa por completamente até o dia que ele te pedirem namoro ou ela te pedirem namoro não vão por isso não tenham medo de ir à frente ou de arriscar ou porque só se conheceram há um há umas semanas ou um mês não tenham medo se realmente o vosso coração diz que é esse é pá vão em frente porque nós os dois estamos a caminho de quatro anos e muito mais anos porque esta aqui vai ser casamento já me pediste não tenho que te pedir é que tens que me pedir onde é que está escrito que o homem é que tem que pedir não interessa onde é que está escrito calma onde é que está escrito que o homem é que tem que pedir não vamos entrar neste caminho tá bem mas responde não está escrito em nenhum papel mas ele já me pediu em casamento e a gente vai casar em breve a gente anuncia a data porque também vai ter vídeo de tudo pessoal não fiquem fiquem descansados que vai ter vídeo de tudo tá bom me confida só com esse casamento eu não te pedi casamento não te pedi em casamento o melhor do dia tens alguma coisa a acrescentar porque eu falei a minha versão eu segui a versão dela não mas a minha versão é correta é correta calma eu segui oh meu Deus a gente se conheceu numa festa não é? quando a Liliana chegou na porta da festa estava eu na entrada com um amigo meu certo? certo? então a Liliana ficou a olhar para mim como se estivesse obcecada por mim é verdade Liliana eu não preciso eu não preciso mentir é verdade ok ok você nem te viu na porta eu nem sabia que tu estavas na porta diz-me sim senhora eu só te vi lá dentro ele estava lá com aquele boné dele aquele boné dele não 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 porque quando tu chegaste até primeiro acho que eu passei eu não sei se eu passei de carro já não me lembro se eu passei de carro até por vocês perto da paragem sim porque quando vocês chegar né chegou tu as suas primas mais duas moças se eu não me engano já e então pessoal é o seguinte dentro da festa eu confirmo sim eu estava a falar com a prima da Liliana eu lhe perguntei quem a Liliana era ela me disse que não era para o meu bico não era para o meu bico já saiu o filho estava em casamento estava a ver como é que é mas continuando eu sim confirmo eu pedi a Liliana para dançar dançamos falamos aquilo já estava uma química parecia que eu conhecia a Liliana há anos ou tipo já éramos namorados e aí então dançamos só que depois houve uma confusão então a pessoa que foi comigo estava numa confusão então eu sei que era para ir procurar essa pessoa depois não nos vimos mais eu basei eu segui ela no Insta mandei mensagem sim falamos como eu eu tinha por acaso eu tinha saído de Manchester fui viver em Londres como eu não conhecia tipo minha vida era só casa trabalho casa trabalho e então eu disse se tiveres tempo podemos sair tipo também para conhecer alguns sítios para não estar só casa trabalho em casa trabalho mas a jovem já estava muito minha fã eu acordava às quatro da manhã para ir trabalhar Liliana já estava me ligar vou te fazer companhia para ir para o trabalho é verdade é verdade e basicamente em tão pouco tempo uma fração de uma semana ou duas começámos a ficar muito próximos conversávamos toda hora a Liliana depois estava quase sempre a ir para Londres passear na casa da madrinha do pai então sempre que ela ia para Londres nós saíamos íamos almoçar íamos tomar algo e quase sempre antes de ir para o trabalho já me fez faltar muito no trabalho e só para você e garanha então pessoal até depois disso mesmo antes de nós começarmos a namorar nós já tínhamos objetivos em conjunto mas ainda nem namorávamos tínhamos uma química muito que até hoje ainda tínhamos uma afinidade muito grande mesmo e depois eu trabalhava a Liliana no momento não estava a trabalhar a Liliana então a Liliana guardava o meu cartão de crédito para não gastar dinheiro à toa isso então pouco tempo ainda nem namorávamos porque já existia uma cumplicidade uma confiança e respeito que temos um pelo outro e depois podem dizer ah vocês foram bem apressados se calhar se não fôssemos tão apressados não estaríamos aqui agora pois é eu vim passear um dia aqui vim de manhã voltei à noite para casa depois foi que eu vim aqui constantemente eu até eu até para casa era para ir no no Firmeza também ela também era para ir depois nós vamos numa cena mais calma só os dois e aí combinamos ir ao cinema até por acaso né tipo quando fomos no cinema antes de irmos ao cinema eu tinha desmarcado porque eu disse nela que ainda não tinha recebido o trabalho que a Liliana disse não faz mal ela apagou o cinema é uma coisa normal ela apagou o cinema fomos ao cinema nos beijamos nesse dia lhe dei um beijo um boco e jamais beijo no cinema já queria ver filme de mão dada cabeça já no meu ombro adormeceu e tudo a ver como é que é a pessoa não é verdade não sei que vocês não acreditam em mim não tem motivo que faz-vos mentir depois dezembro vim passar o aniversário da Liliana que é dia 15 de dezembro eu trouxe uma Pandora ela queria tanto uma Pandora que até ela está aqui não sei se vão conseguir ver bem vou tirar não é preciso tirar e como eu sou muito apressado né em dezembro em dezembro dezembro não janeiro levei a Liliana para conhecer a minha família logo e só tínhamos um mês de namoro bem a nossa história basicamente é essa estamos aqui hoje temos a nossa casa temos alguns projetos temos uma filha temos uma filha temos projetos que vamos começar projetos que já já começamos projeto que começamos e isso é a nossa história como nos conhecemos era só mais para vocês saberem como nos conhecemos depois também eu vim viver aqui em Peterborough vivi com a mãe da Liliana com a irmã e os sobrinhos e graças a Deus agora conseguimos agora já há dois anos conseguimos a nossa casa temos muitos projetos aí a caminho para vocês muita coisa boa espero que gostem muito estou a estudar não é que eu estava fazendo inglês tipo para ter as qualificações necessárias para um futuro próximo quem sabe entrar na universidade ainda não acabei estou quase a acabar o curso que é para eu ter os diplomas certos depois a gente vai pensar no futuro o que vamos fazer mas é isso pessoal espero que da maneira que a gente se conheceu possa vos inspirar ou é para aprenderem algo com isso como nós também vamos aprender também comentem bastante aqui nesse vídeo deixem bastante comentário vamos interagir através dos comentários ou então se tiverem alguma pergunta ou dúvida podem ir no meu Instagram ou no Instagram da Liliana vai estar na descrição vamos conversar lá e como a Liliana disse nunca se sabe qual é a hora certa e nunca sabemos se é a pessoa certa ou não por mais que a pessoa te vai mostrar que é uma pessoa correta ele pode estar a disfarçar durante um tempo e depois mostrar sua verdadeira personalidade sim por isso não quer dizer que também começaram é esse vou sumir vou casar porque há uma uma vez ouvi uma foto no Instagram estava lá a dizer namorou 5 anos não casou começou a namorar 3 meses casou construiu família compraram casa em conjunto a vida é assim nunca sabemos nunca tem um tempo exato para as coisas tu podes ter da tua casa primeiro casar depois casar ter a casa ter filhos ter filhos casar ter a casa nunca tem tempo certo não há uma ordem certa não há por isso Deus não disse namorem façam filhos casam comprem casa tirem carta não Deus nos fez Deus nos deu a oportunidade de viver todos os dias isso que eu vou dizer eu vi no vídeo de um youtuber famoso brasileiro que eu não esqueço o que ele falou até hoje a vida é uma oportunidade não existe momento certo a vida é uma oportunidade o que tens para fazer hoje não tenhas medo se a pessoa vai te julgar ou não faz estás a fazer por ti não pelos outros quem quiser te julgar julga mas se tu estás bem contigo mesmo faz mas de qualquer forma vais ser sempre julgado sim vais fazer o bem vais ser julgado vais fazer o mal vai ser julgado por isso pessoal muito obrigado a todos mesmo do fundo do nosso coração obrigado a Deus por colocar vocês no nosso canal a assistir a partilhar a comentar a desligar deixar críticas deixar críticas sugestões de vídeos e também antes deste vídeo acabar queria também dizer que este vídeo também foi feito para vos mostrar como a gente se conheceu e a uma inscrita que é amiga nossa que é a Neide que já tinha comentado num dos vídeos dizer que queria um vídeo assim explicar como a gente nos conheceu é isso é a nossa história nossa história não como a gente se conheceu porque a nossa história é um livro nós temos uma outra história que um dia depois vamos vir falar aqui também outra vez já falamos né mas foi o primeiro vídeo que a gente fez mas vamos vir aqui falar outra vez com mais calma e com mais detalhes porque o primeiro vídeo também foi o primeiro vídeo quando a gente começou a qualidade de som não estava muito boa estávamos um pouco longe da câmera e ao longo do tempo a gente vai melhorando graças a vocês também porque vocês merecem sempre a melhor qualidade e não se esqueçam de deixar aquele like porque isso também nos ajuda muito mesmo muito e é isso espero que tenham gostado deste vídeo e tchau agora vou passar com a minha boia beijo 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 tchau beijo tchau beijo tchau 24 minutos tchau 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 Ah, sim. Ah, sim.